Abertura Ai, o Natal! O dia do aniversário do nosso querido Deus Sol Invicto, adorado em muitas partes do Império Romano. Sobretudo graças ao imperador Helio Gábalo, que era sacerdote do tal Deus na Síria, de onde ele veio. Interessante lembrar que Helio Gábalo era homossexual, e às vezes me pego perguntando se não seria esse o motivo da religião cristã se posicionar de forma tão veemente contra o comportamento homossexual. Bom, vai saber. 25 de dezembro, o dia do Natal Sol Invicti. O dia em que o Sol mostra-se vencendo a noite foi transformado no dia do nascimento de Jesus, em reuniões de poderosos cristãos no século IV. A exemplo dos famosos concílios de Nicea, que serviram para decidir dogmas antigos sem qualquer base em comprovações, com a finalidade última de facilitar a aceitação da população romana ao cristianismo. Bom, parabéns ao cristianismo por fazer quase todo mundo esquecer-se disso e ainda usar a frase, as pessoas hoje esqueceram o verdadeiro motivo do Natal. Alguns dizem que brasileiro tem memória curta. Eu acho que inércia não é só lei da física, mas característica humana que faz o homem ficar parado ao invés de estudar para não ser enganado. É, para mim hoje, o Natal é a comemoração do meu nascimento na minha família. Eu pessoalmente gosto da minha família e vou comemorar esse dia me reunindo com eles. Não sei o que significa o Natal para você, mas tenho que confessar que esse período de férias e décimo terceiro me deixa muito mais feliz do que o normal. E desejo a mesma felicidade e principalmente, paz para todos. E aí E aí